Fala, meu povo! Aê! Estamos aqui para falar do quinto episódio da primeira temporada de Expresso do Amanhã. E eu vim direto do fundo, porque é muito sofundo. Quando a mente tem uma surpresa, estejam na live de Dark hoje à noite, 22 horas, hein? Fica a dica pra vocês, é só o que eu falo. Bom, esse vídeo era pra ter saído ontem, segunda-feira, só que a gente tirou um dia de descanso e aí o único vídeo que a gente teria pra gravar era Expresso do Amanhã. Aí a gente falou, cara, não seria justo gravar um vídeo e trabalhar de fato num dia que a gente decidiu pra sair de descanso. A gente precisa aceitar que temos que ter dia de descanso. E aí foi um trabalho muito intenso dentro de mim, eu repetindo o tempo inteiro, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, então estamos aqui, beleza? Desculpas dadas, informações explicadas mas vamos falar de Expresso do Amanhã. Eu só quero um minuto porque eu quero mostrar pras pessoas o seu reaction de uma coisa. Ah, ok. Como eu sempre digo, o Instagram do Expresso do Amanhã, ele dá muitos spoilers. Muito. Então a gente tá lá e aí eu tenho três imagens pra te mostrar. Primeira imagem de spoiler é essa aqui, que é a cena do julgamento. Por que eles fazem isso? Falando que ia ter alguém da terceira classe no julgamento. Sim, sim. A segunda imagem é o discurso daquela mulher que essa mulher é bizarra. Ela é bizarra. Ela é ruim. Mas cara, eu fiquei muito curiosa sobre a família, sabia? É. Porque ela fala de um jeito e enfim, temos coisas pra falar sobre essa família. Ela defende muito a primeira classe. Muito, muito, muito. E a terceira imagem... É muito, gente. Eu fiquei com ânsia de vômito. Você quer que eu role o vídeo só pra mostrar isso? Pode rolar. Eu fiquei com uma ânsia de vômito nesse episódio por conta dessa cena. Vamos ver o que acontece. E eles colocam a cena completa? Eles colocam a cena completa. Gente, que bizarro aleatório. É muito surreal, é muito surreal. Então, eu tava vendo... Essa foi uma das cenas que mais me marcou, assim. Na verdade, esse episódio foi pra virar a chave da série de investigação de uma distopia dentro de um trem e mergulhar a cabeça na bizarra. Vou repetir aqui que a gente não assistiu o filme ainda. Pra galera que é fã do filme, a gente só quer assistir depois que terminar de assistir a série. Então, é uma opção nossa. A gente vai fazer isso e ela vai botar na boca de novo. Olha, olha, Cris. É muito nojento isso. E o pior é que depois a gente descobre que foi ela que fez isso com o pai. Que ela esgarfiou. Não sei nem se existe esse termo. Mas ela esgarfiou o rosto do pai, furou o olho. E aí a mulher ainda é explícita falando... Nossa, me dá negócios. Catrique. Ela ainda falou assim, não, enquanto descia a geleia do olho dele, ele fez o quê? Você sabe? Ela falando pra... Que eu esqueci o nome dela, pra menina lá. Melanie. Pra Melanie. Sabe o que ele fez? Ele segurou ela e acalmou ela, porque na nossa família nós somos assim. Nós estamos sempre juntos. Amiga, vocês são loucos. É, bande de gente doida. Não é normal vocês não. Então, mas eu acho que é meio que pra preparar a gente. Não. Eu vou tirar. A gente tem que ficar repetindo. Não, não, chega aí. Mas assim... Fale. É porque foi muito engraçado na hora, gente. Nossa, gente, mas eu fiquei... É muito ruim isso, cruz credo. Mas assim, eu achei muito interessante esse episódio com relação ao crime, porque quando revelou na semana passada, eu fiquei tipo, caraca, ok, essa menina é muito suspeita realmente, porque as coisas ruins ficavam acontecendo no trem e ela tava sempre rindo, sempre ironizando. Então, claro que isso era uma coisa que chamava atenção, né? Ela era muito um desvio, desvio ali fora da curva do negócio. E aí o fato dela ter usado segurança também era uma coisa muito evidente, afinal ela ficava mexendo nele ali meio que nas escondidinhas ou não. Então, ok, era um cenário até conhecido por nós dentro do entretenimento, né? Você ter uma menininha rica, memada, que vê graça em torturar pessoas, ok? Já vimos isso algumas vezes. Sim. Só que ela é psicopata. Ela é, ela tem perfis claros de psicopatia e os pais sabem. Sim. E eles encobrem isso de uma forma muito natural. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Entendi. E eles ficam meio que tapando só com a peneira, sabe? Com a peneira. Eu fiquei bem impressionada, assim, com essa trama dessa família. Ah, sim. Eu tava com medo de ser um episódio muito ruim por o Leighton não estar. Aham, não. Mas aí ele esteve de uma forma bem reveladora, inclusive. Ele esteve revelando coisas inimagináveis. É, cara. Mas assim, eu achei a parte do julgamento nada demais. Ah, eu adorei. Porque foi uma grande montagem de como a terceira classe vai se voltar contra a primeira. Mas na verdade, o que eu tô achando interessante é o artifício de flashback que a série criou de não efetivamente gravar flashbacks. Eles remetem... Porque como tem seis anos que eles estão no trem, no momento que a série começa, existe uma história. Isso. Que aconteceu nesses seis primeiros anos. Coisas que deram muito certo do que o senhor Wilford planejou. Coisas que deram muito erradas desde o início. Então a gente tem ali um ranço já social que acontece ali dentro. Você tem a galera do fundão que eles tiveram que se contentar com a existência deles. Tem terceira classe, segunda classe, primeira classe e tem o gerenciamento do trem. Dentro de todos esses microgrupos, existem ranços. Existem grupos que se revoltam e que se unem. O fato de não ter aquele bordel no meio do trem, no início do trem, e aquilo ter sido uma coisa que aquela mulher convenceu o senhor Wilford a aceitar, porque era bom ter um centro de relaxamento para as pessoas ali para desestressar. E o fato dela mesma estar encabeçando uma revolução da terceira classe, é uma construção de narrativa muitíssimo inteligente para mim. É, é. Realmente. Porque ela move a terceira classe, né? Sim. Ela é a líder da terceira classe. E ela já influenciou uma vez, né? Exato. Ela se colocou como líder, né? Exato. E eu acho impressionante, assim, a construção narrativa, as tramas que estão acontecendo por trás. Tipo, o fato de você ter um facilitador, de alguém do fundão conseguir entrar na terceira classe como prestadora de serviço. Isso abre, assim. Ela andou muito no trem dessa vez. Foi. Ela foi até as gavetas. Então, outra coisa interessante foi a conversa dessa menina do vagão leito com a Melanie. Sim. Que ela falou, tipo, ah... É a melhor conversa desse episódio. A gente te colocou lá. Agora você tem que estar do nosso lado também. Sim. Ou seja, a Melanie era da terceira classe. É. Mas ela fez a MIT, tipo, ficou meio confuso. Tipo, parece que foi montado para ela estar lá, para ter um acesso direto. Eu não duvido que ela tenha matado o Wilford para assumir o lugar dele. É, pode ser. E isso é uma coisa conhecida por poucas pessoas. É, uma coisa que eu reparo, assim, é que essa questão do senhor Wilford não existir, existem alguns olhares que acontecem, assim, durante algumas conversas, que eu desconfio que esses olhares entregam conhecimento de trama, sabe? Do tipo, cara, essa galera sabe que o senhor Wilford não existe. E que é a bela... Quem está lá na frente sabe. Sim. Aquela mulher loura que foi a juíza, que é a mais chata, que puxa mais saco da primeira classe, eu acho que ela não sabe. É, eu também acho que ela não sabe. Eu realmente acho que não. Mas eu fico na dúvida se o senhor Wilford, ele morreu, se ele está nas gavetas, ou se simplesmente ele tem uma forma de sair do trem e de estar em outro lugar. Eu não sei se dá para sobreviver fora do trem, será que dá? Não, se for completamente isolado da parte externa. Usar uma roupa tipo de astronauta, né? Não, não andando, mas eu acho que uma navezinha, um helicóptero da vida, tira ele dali, uma parada bem isolada, sabe? Ele tem tecnologia para isso. Agora, eu estava pensando aqui, essa questão da menina ser rica, de família rica, cometer um crime e teoricamente não ir para as gavetas, porque existe uma limitação nas gavetas e tem todo um segredo ali por conta disso, de gerenciamento mesmo do trem, é muito vida real, né? É, muito. Se você pensar no Brasil e na capacidade que tem as prisões aqui no Brasil, tipo, não tem capacidade. Não tem capacidade para muitos presos de primeiríssima classe, assim, sabe? É extremamente cagado esse sistema judiciário brasileiro, assim, e se você pegar isso replicando para vários outros países, é super coerente o trem não ter espaço, realmente, para a quantidade de pessoas, né, que poderiam estar ali presas e tudo. E fora o fato de que está dando um erro, né? As pessoas não estão voltando. Não estão voltando, é, está dando problema. Enfim, é muita, é muita microcrítica social que acontece ali dentro, dentro de um espaço de um trem, né? Vamos para o Leiton, então? Vamos para o Leiton. Então, caribalismo, né? Então! Então, ficou um pouco confuso por se tratar de um sonho, um pesadelo que ele estava tendo, né? É, a gente questiona a realidade ali, né? Exato, a gente não sabe o que é realmente real, o que está sendo induzido por causa do remédio. Sim. Mas, assim, a gente viu ele no primeiro episódio, no real, questionando o rolê do canibalismo, né? Isso, ele não fazia parte dessa galera. É, não. E quando ele vai também começar a investigação, que eles vão ali naquele Chinatown que existe dentro do trem, ali ele dá uma questionada também sobre o canibalismo, sobre de onde vem aquela carne. E aí me vem, assim, um questionamento até de personagem de que, será que se ele for só um investigador sem experiência de canibalismo, ele reconhece uma carne de canibalismo tão rápido assim? Pô, mas ele reconheceu olhando. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele reconhece porque ele consome, ou consumiu, né? Ah. É uma questão pessoal mesmo ali, assim, porque eu acho que são micropontos que a série vai te propondo em momentos diferentes para você unir um quebra-cabeça. E você nunca vai achar que o herói da história já comeu o outro ser humano. Já comeu o outro ser humano, né? Não é uma coisa que você vai realmente ficar refletindo sobre. É. Mas eu achei muito legal essa trama dela entrar nas gavetas, tirar ele de lá, ele quase morrer, ele teve uma convulsão e ela conseguir recuperar. Porque isso para o trem se torna precioso. É. O que ela fez se torna precioso. Porque ela é uma médica veterinária. É verdade, eu não tinha pensado em mim. É, porque ela fez funcionar, né? Ela conseguiu. Gente. Será que é ela que vai salvar a senhora Wilford? Então, mas eu acho, não só o senhor Wilford, mas eu acho que existe um caminhar da história, talvez, para entender que a galera da primeira classe não serve de nada, eles só têm dinheiro e bancaram provavelmente metade do projeto ali com os seus tickets, garantindo suas cabines chiquetérrimas. A segunda e a terceira classe são pessoas comuns, né? Que trabalham com médio e pouco dinheiro ali, mas são pessoas comuns que trabalham no trem. Sim. Teoricamente. Quando você pega a galera do fundão, que era uma galera só tentando sobreviver, você não sabe de onde eles vieram. Não. Eles nem pesquisaram quem eles eram direito, assim. Não, não tem como. Eles invadiram. É, eles têm ali um censo porque eles sabiam que o Leighton era um investigador. Da mesma forma que deve saber que ela é médica veterinária, só que o fato do Leighton estar vivo e ter escapado, vai voltar a atenção para ela agora, sabe? Por conta do conhecimento que ela tem. Eu acho que ela vai ser usada ali pela Melanie de alguma forma. Eu acho que a Melanie no próximo episódio ela vai estar loucaça. Vai estar loucaça. Tipo, para onde ele foi? É. Como ele conseguiu sair? E, cara, vai estar muito loucaça. E eu acho que todo mundo, todos os envolvidos vão fingir demência. Tipo, aquela policial que agora sofreu upgrade de classe. Uso, assim como é que tá? Eu achei muito legal. Ela, eu acho que, enfim, ela não sabia que o Leighton não tinha voltado, né? A Melanie não contou para ninguém. Ela fez o que fez sozinha. Nenhum drug dealer lá da limpeza. Então, eu fico um pouco meio cabreira, assim, de saber o que vai acontecer agora com a Melanie sozinha e sendo questionada. Eu acho que cada vez mais a série tá levando a gente a cobrar a presença do senhor Wilford. Não só a gente, mas dos outros integrantes do trem. É. E aí vai chegar o momento de que alguma coisa vai ter que acontecer. E se a Melanie tiver que abrir pra essa menina que o senhor Wilford está nas gavetas e que ela precisa da ajuda dela, essa menina pode botar um preço muito alto pra ajudar. Porque ela é assim. O Leighton não era, não. Mas ela é assim. Tu acha que ela é assim? Eu acho que ela negocia. Eu acho. Enfim, conta aí o que você achou desse quinto episódio de Snowpiercer, também conhecido como o Expresso do Amanhã, que a gente quer saber a sua opinião. Próxima segunda sai o sexto episódio na Netflix e estaremos aqui conversando com você sobre o episódio novo. Isso, a gente não vai tirar folga porque aí a gente... Não, a gente não vai tirar folga segunda-feira que vem. Ora, bolas, mandamentos. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.